Introdução 1, 2, 3, 4 Verso 1, 2, 3, 4 Pré-refrão 1, 2, 3, 4 Refrão 1, 2, 3, 4 Sol 1, 2, 3, 4 Verso 1, 2, 3, 4 Pré-refrão 1, 2, 3, 4 Refrão 1, 2, 3, 4 Pré-refrão 1, 2, 3, 4 Introdução 1, 2, 3, 4 Verso 1, 2, 3, 4 Pré-refrão 1, 2, 3, 4 Pré-refrão 1, 2, 3, 4 Refrão 1, 2, 3, 4 Pré-refrão 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 1, 2, 3, 4